Para nós é um prazer sempre termos aqui como companheiros, né, nestas noites de terça-feira. Primeiro gostaria de fazer assim uma lembrete que é natural, foi escolhido no mês de outubro para o Outubro Rosa, que é aquele programa, né, Novo Dia Brasil, que trata do câncer de cólera nas mulheres. E também foi estimulado que o mês de novembro seria novembro azul. Até tem vinda aqui de Caminhos Azul, esse dia, uma brincadeira de um amigo nosso, disse que eu era o motorista da Viação Carreira, aquela antiga ainda, né, que era o exame de forma. Mas não é não, é porque eu gostaria de, da mesma forma que foi levada a sério a questão da mulher, foi levada também a sério a questão do homem. Porque nós sabemos que o porecatur existe, né, que é recente, vários casos de câncer de próstata. Então, o homem, mais que a mulher, né, ele tem um certo receio de fazer os exames preventivos. Então, eu acho que aí é que deveria haver uma massificação maior da área da saúde, né, em levantar essa questão, né, fazendo palestra, né, nas escolas, para que os filhos formem consultuais, para que eles já cresçam com essa mentalidade do exame, é necessário. Então, fica aqui minha dica, né, não desrespeitando a quem é de direito, que já tem a obrigação de estar fazendo isso, mas é apenas uma sugestão, que massifique um pouco mais o novembro azul. Com relação ao projeto das agentes comunitárias, que eu votei novamente contra, a questão do piso salarial, nós vimos aqui mais uma vez, né, que veio 21.294 reais, através do telegrama, que foi depositado na conta do município. Isso tem acontecido desde junho, quando a lei foi aprovada, né, é uma lei maior, no meu entendimento e dentro da minha ignorância jurídica, como já disse outras vezes, não haveria necessidade nenhuma de toda essa parafernada de lei que foi criada aqui, porque quando é do salário mínimo, não é necessidade de que a Câmara vá, digamos assim, endorçar uma coisa que a Presidente da República já sancionou. Então, votei, não contra o salário, que já devia estar sendo pago desde junho, mas contra o retrativo apenas de setembro e outubro, porque, na verdade, tem o direito de juros de quando foi sancionada a lei até a presididade que não foi paga. Não cabe, e quero deixar aqui bem claro, que cabe a todas aquelas que se sentirem prejudicarem de entrar na vara do trabalho requerendo esse direito. Fica aqui, então, o meu propósito com relação a isso também. Agora, infelizmente, veio à tona novamente a emenda na lei, artigo 52, da lei orgânica, que é do número 5, onde prevê a contratação, onde a lei orgânica proíbe a contratação tem parentes, né, sobre o campo de libertismo. Caso que essa casa vá for palco aqui, diversas vezes, e insiste aí com o Executivo, em preimar no assunto já esgotado. E agora, Sr. Presidente, eu gostaria de recorrer todas as portas, desde a primeira entrada desse projeto, até a capa de hoje, com esse documento que foi encaminhado, porque, no meu entendimento, está havendo um uso ou passando do direito dessa casa. O agido, os vereadores aqui, ataventando a favelar, a quem quer que seja. Aqui, na casa de lei, nós somos, por quê? Nós somos livres para votar aquilo que é de direito. Não podemos ter influência do Executivo. Da mesma forma que o Executivo não tem influência do Legislativo e do Judiciário. São três poderes, independentes. Se essa casa defunir, quem é, quem é o Executivo na ordem do dia, já vim aqui discutir o que foi errado a votação. Discutir o vocabulário, poderá ou não, para as senhoras. Cada um tem isso de um jeito, mas o português é claro. Certo? Então, eu gostaria que fosse juntar toda essa documentação, por urgência, até amanhã, uma hora da tarde, melhorar as três horas, que eu gostaria de fazer a entrada do Ministério do Porto, de conservação do direito desta casa. É o que eu tenho para hoje. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.